Quero aproveitar, só retomar um pouquinho do projeto 32, onde também eu fui relator, dando um parecer favorável, juntamente com o presidente Sadiq Isil e também com o vereador Josias, parecer favorável da estrutura toda, autorizando o Poder Executivo, um espalho do Hora Imóveis, da Companhia Municipal de Habitação de Cascavel, para fins de regularização fundiária. Muito importante, né? Eu acho que é uma demanda salutar de todos, são vários bairros que têm que ser estruturados, saneamento básico, dignidade e tudo mais. Eu quero também saudar aí o Mano Nunes, que juntamente na nossa assessoria faz todo um trabalho de visita a vários bairros e parabenizar cada vereador, né? Eu vejo aí o vereador Madri, o vereador Sadi também naquela região, vejo aqui também o nosso jovem vereador também. Eu acho que é muito importante cada um aí lidando com as suas demandas, mas principalmente que é salutar e parabenizando o prefeito pela condição de estar no Executivo, colocando a mão na massa, literalmente a equipe, fiscalizando, né? Desde o início nós queremos mostrar, se tiver já um vídeo aí, onde teve a captação, nós estivemos visitando também 14 de novembro, estivemos fazendo a visita aí, conversando com os moradores, nós sabemos da realidade, a necessidade de nós termos pavimentação, desde o início da obra, né? Da pavimentação, demais estruturas, a tubulação, o meio-fio, as calçadas também, o asfalto. Então, desde o início o Mano já estava colhendo informações, colhendo aí toda essa estrutura que estava sendo montada, né? E a gente fica muito feliz em ver a realidade, quando a gente vê o bairro, quanto é importante, porque na verdade, como nós vemos em Cascavel, no centro da cidade, a adesão, vendo aí a mobilidade urbana, a qualidade no centro da cidade, em vários bairros, nós ficamos felizes, mas quando chega no bairro, é muito importante, né? Porque aquela família carente, aquela pessoa que mora lá, está aguardando quantos anos, né? 40 anos, 30 anos, 50 anos, para ter um asfalto, para ter mobilidade urbana, para ter espaço para poder caminhar. A gente vê que são pessoas aí que aguardam ansiosas, quanto tempo, né? É de pai para filha, de avô, e olha só que legal, a gente vê chegando o asfalto, vê todo o acompanhamento, o Mano fez todas as imagens acompanhando desde o início. Então, parabéns também ao Mano Nunes e a toda a nossa equipe, o Calira, a Vitória, o Cleverson, o Baza, toda a nossa equipe aí que nos dá todo esse suporte para que nós possamos aí fazer o nosso trabalho também, fiscalizando, né? Mas também valorizando aí e parabenizando o Poder Executivo, o Prefeito, em ações como essa que nós ficamos felizes. Que quando você leva, quando você traz dignidade à população, quando você leva o asfalto, você leva o saneamento básico, você leva a estrutura, isso reflete todo um trabalho de uma cidade, pensar macro, pensar cidade de toda situação, não pensar simplesmente em um espaço, mas pensar mobilidade urbana com integridade. Nós estivemos visitando aquele espaço, nós vimos lá anteriormente que teve um senhor, um cadeirante, como que ele ia sair da casa dele? Um cadeirante, mobilidade urbana. Uma senhora com a criança no colo, descendo, cheio de pedras, né? Literalmente não conseguia ir em andar. E imagina se ela cai junto com a criança, olha só que complicado que é. Então, parabenizo o Executivo pela sensibilidade. Fica aqui um alerta também à fiscalização, que é muito importante de cada obra. Quando se ganha uma licitação, tem que nos cobrar sim. Como agora levantado aqui pelo vereador Celso Tomulim, além da questão da água, né? Que a gente sempre levando da Senepar, que é um absurdo. Toda hora se fala nisso e não se resolve. Mas a questão também, que seja da Caixa Econômica, qualquer empreiteira, qualquer pessoa que ganha uma licitação, ele tem que ter condição. Porque se não, vamos e vemos, meus amigos, é a farra dos bois. Literalmente é para inglês ver, né? Quando a gente fala, ah, eu vou terminar a obra. Tem que concluir. E essa câmara tem que se levantar, se posicionar. Dinheiro público, quando se ganha uma licitação, é dinheiro dos impostos. Agora já está aí, ó. Chegou o IPTU, chegou o lixo e vai chegando os impostos. As pessoas não... Esse asfalto não chega gratuitamente. Né? As casas sempre tem um custo. Todo mundo paga seus impostos de uma forma ou de outra. Quando você vai ao supermercado, vai em qualquer local que você compra, você está pagando imposto. Então, nada mais justo do que melhorias para a população dos impostos que são recolhidos todos os dias. Uma parte, vereador. A parte concedida, vereador Sidão. Hoje a câmara está com os assuntos bons que nos interessam. Vereador, parabenizo você e sua equipe por ter acompanhado lá essa construção ali do Cascavel Velho. Acho que o Cascavel Velho estava lá visitando. 14 de novembro, aquela região ali. E também quero parabenizar ao nosso executivo, nesse sentido, que teve que tomar uma decisão para fazer a melhoria, a benfeitoria, como o Esco mostrou ali agora, lá no bairro Cascavel Velho. Tinha duas decisões. Ou ele fazia o asfalto respeitando a metragem que tinha que ser, ou ele fazia o asfalto para atender a comunidade. E o que ele fez? Atendeu a comunidade. Não mexeu em nenhuma casa, tinha que arrancar as casas do lugar para fazer o asfalto normal. Fez o asfalto, atendeu a população, dando uma conformidade melhor, e ninguém foi prejudicado, e todo mundo está faceiro nesse sentido. Parabenizo você e a aplicação do recurso público, dando atendimento à população. Valeu, vereador. Obrigado, vereador Cidão. Meus amigos, olha só quanto é importante as pessoas serem ouvidas. Nós temos o território cidadão, que na verdade faz todo um levantamento das demandas a serem colocadas em práticas. O que a gente busca, qualquer cidadão, é o mínimo de respeito e dignidade nos seus impostos recolhidos. É o mínimo. Em todas as esferas. Então que se faça justiça. Se coloque, se ouça. Quando nós falamos que somos vereadores de Cascadão, somos vereadores de todos os bairros, do centro da cidade, ao interlagos, Cascadão Velha e tudo mais. E é por isso que a indignação é quando se coloca, pinta-se a cidade de uma forma e você vai ver o outro lado. Tem que ver todos os lados. como a defesa da mulher, da criança, do idoso, dos animais, do meio ambiente, da água. É o direito à educação, a qualquer situação que é pontuada. Então o direito de ir e vir é salutar. O direito ao trabalho, da busca incansável do pão de cada dia da sua família é dignidade. Então é muito importante nós levarmos dignidade à população. Então parabéns executivo. Eu não tenho dúvida. Quando nós nos posicionamos, não é. Nós queremos ver a cidade ser ouvida, ser agraciada em todos os temas. É difícil, não é fácil. Cidade de 330 mil habitantes. Somos 21 vereadores com várias demandas todos os dias nos nossos telefones. Mas que bom que estamos pensando de forma digna e séria na totalidade. Pensamos toda a cidade. E é isso que tem que se fazer quando você se elege com certeza prefeito da cidade, vereador da cidade, defender a cidade como ela merece ser respeitada. Então parabéns. Voltamos ao projeto 32. Quis mostrar a vocês aqui a importância de nós irmos até os bairros, irmos até na realidade, para mostrar a realidade de cada um, mostrar os problemas enfrentados de cada bairro. Ontem eu estive em alguns, só mudando um pouquinho o tema, passando aqui no Ciro Nard, que legal ver as pessoas passeando, atividade física, cuidando da saúde com as crianças. Imagina agora, se todo mundo estivesse só pegando outro tema, estivesse trancado em casa. Lockdown e tudo mais. Psicologicamente as pessoas já estão afetadas. Então você tem sim, que garantir o direito de ir e vir, cuidar dos excessos, pessoas que fazem errado, é conscientização. Então, mas é importante, a pessoa fazer a sua caminhada no seu bairro, levar para o seu bairro também as atividades, levar para o seu bairro as melhorias. Quando nós falamos dos parquinhos lá, para as pessoas de certa idade, levar o parquinho para as crianças, levar um entretenimento, nós vemos aqui também o parquinho aqui, que acontece aqui descendo, aqui em região, a FAG, é isso aí, até que passeiam com seus animais, com seus dogs, então muito importante, isso aí é evolução, a cidade merece, estamos juntos, emanados em fazer o melhor. Então, parabéns aí, a toda a comunidade do 14 de novembro, por lutar por seus direitos, adquiridos, parabéns às pessoas que merecem serem respeitadas, como Cascavel Velho, região norte, sul, leste, oeste, todos. Então, somos aí vereadores da cidade de Cascavel para representar como elas merecem. Obrigado a todos, fica com Deus e vamos avançando.